Quando começou o campeonato, aliás, antes de começar o campeonato, quando estava o Jorge Jesus, a gente dizia o seguinte, ô Mário Marra, o Flamengo, mata-mata é uma coisa, mas no Brasileirão o Flamengo vai sobrar. Aí o Jesus foi embora, veio o Dome, o Flamengo não sobrou, o Flamengo não sobrou. Com a chegada do Rogério Senna, eu não digo que agora o Flamengo vai disparar e vai sobrar, mas o Flamengo volta a ter essa expectativa, dizer, favorito, vai brigar pelo título? Sempre achamos, mesmo nos piores momentos do Dome. Mas ficava aquela coisa, opa, olha aí, olha o Inter, olha o Atlético, olha não sei o que, esse Flamengo do Dome e tal. Com o Rogério Senna não tem essa? Você olha e fala, bom, agora vai? Não, eu acho que vai disputar, mas pra mim é o favorito. Pra mim, o Flamengo é o principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Mas o William, acho que as coisas não são. Ele volta a ser um pouco mais com o Rogério Senna, Dome? Omarra, você acha que ele volta a ser um pouco mais favorito com o Rogério Senna? Desculpa, tinha me de Dome, é melhor chamar de Senna. Na atual conjuntura, né? Volta, volta. Melhor, é melhor, é melhor. Mário Marra, você acha que ele volta a ser um pouco mais? Vamos lá, Jesus tá bom. Volta, volta. Mas acho que é preciso também, agora deve ter uma quantidade gigante de torcedores do Flamengo querendo ouvir alguma coisa da nossa opinião em relação a isso. Eu não vou falar apenas o que agrada. Eu entendo que o Flamengo continua sendo o principal favorito, mas entendo também que o trabalho vai exigir dia a dia. Dia a dia o Rogério não tem. Ele tem jogo e jogo. Você entende a diferença? Dia a dia ele não tem. Ele tem jogo aqui, jogo ali, jogo ali também. Então é difícil. Tem a tal da correção que ele vai ter muita dificuldade. A correção vai ser no aeroporto. Vai ser no saguão do hotel. Fala, olha amigo, vai pra direita, vai pra esquerda. Naquela bola ali não vai. E isso, William, costuma exigir uma fatura. E essa fatura é um empatezinho, é uma derrota. E ele vai ter que ir acertando as coisas. Mas eu acho que ele tem competência e um ponto muito importante. Ele tem a boa vontade dos jogadores. Os jogadores estão querendo. É o que me parece. É o que me parece. Os jogadores estão querendo. Então isso é muito bom pro Flamengo. Isso dá em título? Não sei, pode dar. Eu acho que pode dar. Eu acho que tem mais chances de vencer. Só que não tenho essa certeza. Ainda não vi lá no futuro. E quando você fala de competições diferentes, você sabe que eu tenho uma sensação? É uma sensação. O Rogério tá louco por um título. Qual é o caminho mais rápido? O caminho mais rápido é o mata-mata. Faltam 19 rodadas no Campeonato Brasileiro. Pensando no São Paulo, faltam 21 rodadas no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo pode ser campeão. O Rogério olha pra Copa do Brasil e ele pensa isso vai me dar força. Isso vai me dar, sabe? Catapulta meu trabalho. Isso vai mexer com o torcedor. Vai me jogar lá pra cima. Calma, Tereito. Isso vai ser... Esse é o momento. A Copa do Brasil. Libertadores. Libertadores. Uau! Vem cá. Até se eu perder um brasileiro, as pessoas vão falar ficaram 19 rodadas com dó. Minha culpa não é minha. Mas se eu ganhar uma Copa do Brasil e se eu ganhar uma Libertadores, eu vou pras cabeças. Então, a sensação que eu tenho é que o Campeonato Brasileiro, que não está perdido, que a diferença é pequena, ele vai experimentar mais. E nas competições de mata-mata, vai pra dentro. A Copa do Brasil está ali em dezembro, né? A final, inclusive, é antes da virada do ano. Acho que é na última semana do ano. Fala, Pascoal. Mas tem que tirar um monte. Se eu tirar um monte, não fala. Opa! Desculpa aí, Anteiro. É, eu estou aprendendo agora. Eu estou aprendendo agora. Desculpa aí. Esse mês, esse mês... Ô, 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 Pascoal, ô, Pascoal. Ó, eu vou te falar uma coisa. Se você tivesse que pagar caixinha, rapaz, eu sei que o seu salário é vultuoso, é um dos maiores da TV brasileira, mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se juntar o Fox Sports Radio aqui, olha, haja caixinha, viu? Haja caixinha. É, é porque eu, pra não atrapalhar os companheiros, sempre deixo o microfone desligado pra evitar qualquer tipo de barulho. É, é, é. Só uma coisa, uma coisa. Esse mês vai ser muito complicado pro Flamengo. O Flamengo tem os dois próximos meios de semana, não estou falando final de semana, campeonato brasileiro. Os dois próximos meios de semana lida com a Copa do Brasil. Jogos contra o São Paulo. Perfeito? Perfeito. Nos dois próximos meios de semana, vai lidar com a Libertadores, com o Racing. E de volta. Então, o Mário Mara falou, é exatamente isso. É, não tem, é, jogar, recuperar e jogar de novo. Jogar, recuperar e jogar de novo. Ele vai ter minutos com os jogadores dentro de campo. Ah, mas na sexta-feira dá pra fazer um treino. Dá pra fazer um treino meia hora. Não dá pra fazer mais do que isso. Porque o jogador tem que estar pronto pro final de semana. Ah, dá pra fazer um treino na terça. Dá pra fazer meia hora. Não mais do que isso. Porque o jogador vai ter que jogar na quarta. Então, é exatamente esse o grande problema a ser enfrentado. E jogos decisivos. Copa do Brasil e Libertadores da América. Por isso é que o Mário Mara acabou de dizer que esses confrontos, eu também penso como ele, são vitais pra trajetória do Rogério. Esses, eu acho que aposta, as fichas, se sobraram aquelas dez, ele bota as dez agora. Nesses dois próximos confrontos, com São Paulo e Racing. Porque é o que o Flamengo precisa. É o que ele precisa, nessa hora, pra tentar superar os adversários. Serão semanas complicadas pro Rogério. Não é brincadeira, não.